E em meio a essa onda de violência policial que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, aqui em São Paulo, na capital paulista, pelo interior, o governador Tarciso de Freitas, governador do estado de São Paulo, deve anunciar uma espécie de recall de treinamento para os policiais militares. A apuração é do nosso analista Pedro Duran e essa decisão teria sido tomada com a alta cúpula de segurança aqui do estado de São Paulo. A ideia, a proposta inicial é preparar um programa de não letalidade como reação a esses casos registrados nos últimos dias. Uma abordagem de uma forma diferente. Esse projeto, ele consistiria em ampliar a carga horária das aulas que são voltadas para abordagens policiais com menos riscos, além também de comprar mais equipamentos de menor potencial ofensivo. E aí a gente está falando não do uso da arma, mas sim de armas de choque, balas de borracha. Essa é a ideia do governador do estado de São Paulo, fazer com que esses policiais que estão nas ruas passem por uma espécie de recall. E aí a gente traduz, pode trazer aqui por uma palavra similar, uma espécie de reciclagem da melhor maneira que esses policiais teriam de atuar em abordagens de menor potencial ofensivo. Ou seja, não teria necessidade de utilizar a arma de fogo, e sim utilizar outros métodos. Armas de menor potencial lesivo, ou então armas de choque, armas com balas de borracha. Essa é a ideia, a apuração do nosso analista Pedro Duran. Tarcísio deve, portanto, anunciar esse recall de treinamento para policiais militares. Um programa de não letalidade após os últimos casos, casos recentes, que a gente vem acompanhando aqui no estado de São Paulo. Sobretudo, casos que aconteceram aqui na cidade de São Paulo, na capital paulista. Vocês se recordam, aquele homem que foi jogado no canal, aquele homem que acabou o outro policial militar baleando na saída. Ali na Zona Sul também, o outro jovem que tinha roubado, furtado produtos de higiene no supermercado. Enfim, todos esses casos estão fazendo com que o governo, junto da alta cúpula de segurança pública, encontrem novas medidas para que policiais possam atuar nas ruas aqui em São Paulo. Tchau, tchau.